Bom pessoal, daqui é o Tegas, o novo vizinho do Saldo e hoje temos aqui um novo vizinho de CS Antes disso não se esqueçam pessoal, o BOSQUIMERS, caralho, se já é o primeiro link na descrição www.teagnoski.com, já sabem, comprem a vossa merch, identifiquem o meu Instagram e o Instagram da merch que é arrobabsquimers, não se esqueçam também se quiser comprarmos joguinhos mais baratos e nevergames Código de SKI 3% de desconto, tem lá todos os jogos mais baratos, mano, aquilo parece uma peira, aquilo, muito mais barato Bem, mas hoje estamos aqui com um convidado especial que vocês nunca viram aqui no canal, que é o senhor NORMANDO! YOLO! Mas hoje eu tenho aqui uma surpresa para o NORMANDO NORMANDO, tu já sabes, a malta vai ficar a saber agora, nós vamos fazer a melhor de 3 pessoal, 1 contra 1 E vai valer esta GUT KNIFE original de fábrica Basicamente, se ele me ganhar, eu dou-lhe esta faca O NORMANDO nunca teve uma faca no CS, joga a CS há quanto tempo? 4, 5 anos, velho 4, 5 anos, pronto, tem aqui uma GUT KNIFE original de fábrica para ele guardar ali para sempre na conta dele Eu vou-lhe dar a chance dele ganhar esta faca, custa para aí 120 paus, 150 NORMANDO, estás parado? É a melhor de 3, e em princípio eu acho que ele vai me ganhar, não é malta? Que desta vez não há o Alec Ui Jesus, é um BUMBASTE ZOOM, MANA 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 Ui, ele já está... EEEE, pronto Olha, bales cheats, é que se baleres cheats eu ligo já também Olha para aí, uma vez Para a próxima, pôs-te quieto Estás-te aí a mandar bales Oh, até tem a ver estes sprays e tudo Também estão um bocado, mano, que é uma faca que vai com a pilhoca Sim, mas tu é diferente, já vi fight trick Tauas, tauas, siga, 2-2 Ui, que veste sorte Ui, ui, ui Tauas, tauas Agora anda eu, mas é na boa É um avesso Ui, mano, o que isso estás quê? Estás a 2 ou a 3? Estás a zero Let's go, 4-3 Ui, ui Que o Thiago aqui joga, mano Joga melhor aqui que nos competitivos, mano Ui, ui, ui Tau, tau, tau Ah, mada Porque no... Que turno Ah, filha da mãe 5-5 Ui, que isto está na raça Ah, caraças, a cena é essas que é outras Pimba, toma lá É, num bala Não, num bala O que é que disse? É sponny, caralho É sponny, ó Pimba Desgaça Ai, não tinha balas Caiia, mano Gente a morre Ai, mano, olha aí É, outro É, vai Troca de lado 9-6 Não está mal Não está mal Tu atreveu, é? Parai, caralho Parai, caralho Parai, caralho Caia, mano Isso também Eu não percebo como é que mandas essas balas Olha para isso, mano É, lembraste? Marcas isso Ai, olha para isto, mano É, enfim Não vou dizer nada Também mandas Toma É, mas não foi Não é sempre Boa Tive sorte Pelo menos quando mandas essas, mano E esse spot que estás a ir aí é o meu marco É, é, é Também estavas muitas vezes Aprender, aprende com os melhores, não é? Como é que tem que fazer? Aparei, por isso é de novo Ei, olha a andar Ei, que andei então Ai, mano, tu tens uma sorte, é não é que tu és assim Ai, não tens de parar? Porquê que não disparaste? Porquê que não disparaste? Porquê que não disparaste? Não sei, quase que vistei a carregar depois de ter começado Ah, mano, spawn killer, meu Foda-se Foda-se, vieste quando eu saí 16-12 Está fixe, está fixe Primeira roda do Normando O taco é bem para o lado dele Agora lá Second round, let's go O gajo já arrefeceu, mas é Mano, esse spot aí é o Econos É como tu, mas também só tu vês a cabeça, a tensa? É, é, é só Deves mover o corpo todo Não bem, essa já tinha acertado, não é? Foda-se Esse spot está-me a dar um trigger, mano Mano, o que tu vês é o que tu vês a ti É só tipo a metade da cabecinha Ai, ai depois das meus tiros e eu começo a tremer por todos os lados Porra, agora vais passar a vida aí, ó cagalhão Não é, tentares-me ir a nervar, não é? Não é, estás a ser para ir para spot, vamos mudar de mapa Pronto, já sai, pronto, já sai Claro, se tivesse de spawn do outro lado É, é, é Fica sorte, tipo sorte agora Não, foi grande a sorte Foi grande a sorte É, palmas muito, mas estás sempre lá com a A também O meu não é aquele, mano É, é? É? É, é a reina da do lado Isto não fura Caralho Fura, mas está com 4 Tira menos dano, pula caixa E já estás a olhar para mim, esquece Se ele está de shit, mano Pô, que rasgadela que eu dou às vezes, mano Ui, boa bala, boa bala Puta cheiro Ó, pra que é que me imitas? Diz-me 8-7, ok Tá ruim, pronto E agora, esquina pra lá Esquina pra lá Esquina pra lá O meu é fixe, mano Dá que andar a pica Ai, mano, essas balas, jodei, mano, a sério Man Olha para isso, mano Fónix, mano Olha, agora eu tiro só E aí, mano É ele que o Spawn Kill Man Pô, desceu à espera que vais para o outro lado Man Não Você vai fazer O main Retro Quem Quanto? 93 Já Toma a embarcar de todo Olha para Isso Hum, eu sou tão mal al Pastor Olha para I blood Ah, agora sim, quera é Ai, que sorte, mano Quem ganhe Man O que? Eu fiz demais, mano. Vamos ouvir. Ah não, porque é que eu fui buscar Adam, cabeça de piroque. Que eu sou. Não, não, não. Que sorte. Olha que isto tem overtime. Por isso, não te preocupes. É nice. Vem. 16-14, ok. Caraca. Inicio da partida. Ok, não saias, vamos explorar. Ok, malta, 1-1. Vamos agora para a reta final. Malta, agora é mesmo sério. Foda-se, essas balas. Estas balas vaziam mesmo. Ai, caralho. Viva o Prefire. Ai, moço. Foi que andou a bala. Ah, diz que não estás com eles outra vez? Não estou, prometo. O que é que foi isso? Prometo, olha, prometo que não estou de cheats. Prometo mesmo, a sério. Prometo mesmo que não estou, mano. Não estou, não estou, na sério. Ele vai pensar que eu estou. Não estou, mano, a sério. O 7 não está com shit, Jones. Podes ver. Diz a Deus à faca. Eu estou a começar a rir. Eu não posso, mano. Eu se começar a rir, eu não jogo nada. Olha, guys, aí para o spot. Não estou, mano. Você está sempre morto, mano. Sua sorte, mano. Oh, valeu. Ai, mano. É que eu ando mal. Eu odeio esse spot, mano. Sério. Esse spot, mano. Não vou jogar. Não vou jogar. Não vou sair daqui. Já está lá, mano. Eu já saí, já saí. Não, podes ir. Estou a brincar. Carraças. É que desgraçámos os dois. Tauas. Não precisa ir. Vamos lá. Não precisa ir. Por que é que era? Quase é ferro? どina. É uma coisa. péreame. Não tem o minuto. Ei, por que o sol. Tá, Eita. Estáechando lá. iamente. Bete a minhaPA秒. Asamu... Asamu... Ah, veja, esse spot vê-se melhor, depois vê-se. É diferente, mas é quase igual. Deita, deita! Porra, meu! Foda-se. Já já estou down, eu. Estás, estás. Foda-se, foi que esse sugo vai para ir visível agora. Mas eu já sabia, olha só onde começou. Mano, essa que... Ai, a sério. Mano, pare com medo, tem nervos, mano, como é isso? É que tu consegues parar com medo que eu, não sei porquê, mano. Se calhar é possível ser ele o dono do sério, vai. É que tu e o que o Heimann não está. É que tu e o que se vê. Bom, de verdadeiro. Fágot, mano! 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 Aê, pronto, aê. NÃO!!! Yes! Oh, meu Deus! Overtime! Oh, meu Deus! Que jogão normal! Isto tá a me dar mais fica que eu sei assim de ter ido, mano. Uh, uh, uh! Let's go! Isto é que é o problema. Primeiro chegar os do nobre, não é? Sim, sim. Caralho. Yes! Yes! Oh, pronto. É para a primeira. Ai, quanto? 94! NÃO! 68. Oh, meu Deus. Ok, ganhas duas. Ya, não podes ganhar duas agora. Mano, isto é sempre muito tenso, esquece. Esta é a ultima ronda, caga nisso. Deita! 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 Foda-se. Já guardei agora, agora já guardei. Também eu? Não me vejo, eu nem sei como é que não me lotaste. Foda-se. 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 Agora eu vou te mandar aqui da bala, mano. Foda-se. 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 Foda-se.